Ela nasceu em Garanhuns, no agreste de Pernambuco e agora é cidadã do Recife. A juíza da 5ª Vara de Família, Wilka Pinto Vilela, recebeu o título em uma reunião solene proposta pela vereadora Aline Mariano. Só faltava realmente receber a cidadania oficial, porque ela já é cidadã recifense de coração. Ela foi adotada pelo Recife desde os seus 5 anos de idade. Tem muitos trabalhos relevantes na cidade do Recife, juíza de direito, alguém que a sociedade recifense elogia e tem muito orgulho. Portanto, hoje é um dia de muita emoção, de muita alegria, de poder conceder essa justa honraria à doutora Wilka. A solenidade foi presidida pelo vereador Samuel Salazar e reuniu no plenário da casa amigos, familiares e várias autoridades do mundo jurídico. Ela é uma entusiasta do direito de família e vem trazendo para a sociedade exatamente o que a sociedade espera de uma magistrada voltada para os interesses sociais, para os interesses públicos também. O Wilka Pinto Vilela mora no Recife desde os 5 anos de idade. Formada em direito pela Universidade Católica de Pernambuco, ela começou a vida como juíza no ano de 2000 e já atuou nas cidades de João Alfredo, Salgadinho, Glória do Goitá, Xã de Alegria e Jaboatão dos Guararapes. Em 2014, assumiu a quinta vara de família Interditos e Registro Civil do Recife como juíza de direito titular. Ela também é professora universitária. De fato, eu já era feliz e hoje eu estou transbordando essa felicidade porque a gente veio para cá muito pequena, né? Então, meu pai da Refeza foi transferido. Então, ele trouxe, a gente veio até de trem na época. E ele batalhou, virou advogado e eu vendo os passos deles, acabei entrando na área também de direito. Então, eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu estou como se fosse um reconhecimento do meu trabalho, né? E a Nova Recifense presenteou os convidados com apresentações musicais, acompanhadas do músico Cezinha. Que falta eu sinto-te bem Que falta me faz só dó Que falta eu sinto-te bem